Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, estamos com Assassin's Creed, logo depois que a gente pegou a zarabatana e vamos experimentar a zarabatana aqui né galera, opa calma não anda não, dá pra andar com ela tá, e eu tô com um dardo de sono, vou botar ele pra dormir ó, o bonzão mané, caraca muito bom mesmo Tem que libertar os prisioneiros assassinos que no último episódio né, aqui a gente encontra uma ilha onde tem muitos Assassin's e acabamos atraindo né, os templários pra cá Ah viu, o guarda que dormiram, vou atrair outros guardas, eu tenho que pegar esse cara que tá, cadê esse safado que tá no alto, eu não tô vendo aqui o cara que tá no alto, ele deve tá aqui, ali Ali Vai Dorme Vamos lá, como é que eu arrumo mais dardo Aqui não dá pra passar, vou ter que dar a volta, ok Pô, o cara não dormiu não? Ah, é temporário mané, eu sabia dessa não Já viste o templo daqui? É enorme Tem vários soldados aqui Que isso, tem muito guarda aqui Opa Opa Pô, mas esse cara aí tá, tá ligado em Bota ele pra dormir, tá chato a bessa em Ai, tá, virou Como é que eu liberto esse cara aqui? Tá, fica anônimo, peraí Libertei Pô, só tinha um aqui, mas aqui Ali no meio tem uma cacetada de Toma Palhaço Pô, vou ter que ser agressivo ali Isso Ah, eu botei todo mundo pra dormir Beleza Agradecerei, mas não perdoarei Ainda ganhei um dardo de sono Eu ganhei... Dardo ensandecido? Que parada é essa? Ok Bom, aqui na esquerda tem um cara só aguardando Dardo ensandecido? O que será que é isso? Esse homem, não tem nada contra nós Beleza Vamos lá Cara, muito boa, Zarabatã Se isso voltar a acontecer Vamos lá, vai, 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 vai Eu acho que eu posso matar ele Você não vai perder nós, eles já estão mortos Toma Eu vou matar todo mundo, não quero ele saber Foi o negreiro que trouxe esses soldados O próprio Laura Springs Vamos lá Opa, tem aqui ainda Não dá pra subir aqui não? Ah, tá Hidden Blade Salvei o cara aqui Dinheirinho Vambora Tamo no bem Invertamos já vários assassinos É nóis Olha os caras mortos Caraca, a quantidade de gente morta Esses caras estão vivos Não estou entendendo que está no mapa Parece como se eles estivessem Vamos vir pra cá E o sujeito holandês Temos aqui Criatura rabugenta Ele Um negreiro chamado Prince Disseram-me que tem uma carta de força do governador Hamilton E que temos que oferecer a ele todas as copesias Combinação bastante Nossa Vamos lá, liberta a galera aí Por gentileza que fazes isso Ou por culpa Que culpa, culpa nenhuma Que eu sou um cara, né Ah, os assassinos estão matando a galera Agora que eu entendi Vou botar pra dormir o Todo mundo Dorme em geral Dorme em geral Pronto E eles vão matar Ué Que houve? Ah Olhais o que? Vês aquele velho Ranzinza? É Lauren Spins Um negreiro holandês Ele vive como rei na Jamaica O infeliz é um alvo há anos Droga, nós quase o pegamos Por Deus Sois mesmo um bando de alegres mercenários, hein? As caras todas sérias com as sobrancelhas cerradas Capitão Kenway Tuas habilidades são notáveis Obrigado, amiga De natureza Mas és rude e arrogante Bavoneando-se em um uniforme que não mereceste Tudo é permitido Não é esse seu lema? Eu lhe absolvo de teus erros em Havana E por onde mais Mas tu não és bem-vindo aqui Desculpa, amigo Que bom se fosse diferente Eu não entendi Eu vou virar assassin Ou não vou? Agora eu não entendi Que o cara falou que não sou mais bem-vindo aqui, pô Ó, tu na posição 1187 Uns piratas mais temidos Que isso, hein? Muito cruel Que bando alegre tu tens? Mereces o escárnio, Edward Te ostentas como se fosse um de nós Trazendo vergonha à nossa causa E qual é esta? Tua causa? Para ser franco Nós matamos pessoas Templários e seus associados Sujeitos que gostariam de controlar os impérios Reivindicando tudo em nome da paz e da ordem Soa como as últimas palavras de educar-se Percebes? É tudo uma questão de poder De governar o povo Roubando-nos a liberdade É outra mensagem de um de teus amigos? Sim Eu te mostro Ah, mostrando que são os... Né, os contratos de assassination e tal Que eu não achei muito bom, não Não dá um pouco de dinheiro Não vale muito a pena, não Yeah, fechamos Invasão e desvantagem Beleza Vamos para o mar, por favor? Sei que não estás exatamente impressionado por nosso credo Mas talvez o brilho do ouro Te torne mais amigável aos nossos modos Como sempre Cumpra esses contratos pelas índias ocidentais para nós, então E serás recompensado Simples assim Tá, não obrigado Não me interessa muito não, tá? Vou falar para você Os contratos são pouca coisa Sem desculpas, ok? Vamos embora para o meu barco Eu quero o meu barco Estou saudado do Gralha Vamos voltar para o Gralha Porque é isso que me importa, moro? O resto é só perfumaria Olha o Gralha aí Eu sei Ah, beleza Se tiver Vou explodir geral Alguém sabe a maneira mais fácil de arrumar ferro? Porque o ferro é o mais difícil de arrumar Ferro não, metal, né? Metais Mais difícil de arrumar Nossa, é muito difícil E precisa de, tipo, muito Para evoluir todas as coisas boas do barco Bom, voltamos para Nassau Ou Nassau Eu, para mim, sempre fui Nassau, né? Então, não sei Mas, tá bom Nassau Ok Então, essa é a nova liberdade Fede tanto quanto qualquer biboca que roubei no último ano Ei, encarando por quê? Estás apaixonado? Com a tua blusa Sede bem-vindos a Nassau, senhores Onde cada um faz a sua parte A sua parte? O que é isso? Uma merda do monastério? Tínhamos a impressão de que Nassau era um lugar onde os homens faziam o que queriam Menos impedir que os outros façam o mesmo É verdade Capitão Ted Em carne e osso E que magnífica floresta é essa que cultivaste? Por que navegar sob uma bandeira negra se uma barba negra já basta? O que traz os dois cavaleiros tão ao norte? Dizem por aí que o governador cubano está para receber uma quantidade obscena de ouro de um forte próximo Então, por enquanto, estou quieto Esperando a hora O governador Torres em pessoa, hein? Parece promissor? Bem-vindo a Nassau, Capitão May Senhor Hakkhan Vejamos Onde é que o homem pode dar uma carcada? Cavaleiros Cara, já queria ir para o puteiro, né? Brincadeira, hein? Estamos aqui em Nassau Nassau Viu ali que o barba negra agora já está parecendo mais barba negra, né? Tá ligado? Vamos ver Pelo visto, o governador vem para cá É óbvio que a gente quer matar ele Inclusive, porque eu quero aquela chave dele para poder abrir aquela porta lá Qual é o próximo local que eu tenho que ir? Onde está a próxima missão? Vem para cá, grande, na água Sim Viagem rápida é uma maravilha, né? Porque a gente não perde tempo Ó, visite a parte sul do mundo para encontrar navios maiores que eu penso maiores Mas tem aquela parada também Os navios no sul são muito mais chapa quente do que os navios daqui de cima Então você tem que evoluir o seu barco o suficiente para poder encarar os bichos lá Várias vezes já encontrei umas fragatas enormes É... Que não tinha como enfrentar E tem umas que dá Tem uma que você destrói que dá 10 mil De dinheiro se você destrói É muito boa também Vamos lá Tá, mas vamos sair, né? Vamos lá, sobe aí Isso aqui é aquele lugar que... Onde ficava, né? O... O... Onde eram os templários, né? Onde era a casa deles Não, não, rapaz Tá maluco? Você subiu aí pra quê? Ado, me explica Agora você me diz pra quê que você subiu aí? Desce Ó Vambora E a gente tá sendo procurado por todo mundo ali, né? Tá ligado Não tem problema não Se vier um caçador, vocês vão ver uma coisa bonita Que é a gente destruindo o caçador Ou não sei, né? Se vier um caçador neurótico Porque depois varia Tem vezes que tem uns caçadores que são moles de derrotar Né? Que se dão de recompensa E tem horas que vem uns caçadores de recompensa Chapa quente Que nem brincando dá pra dar conta Por conta deles Mas por enquanto tá tranquilo Eu já tô doido pra parar de gravar Pra poder jogar Só pra... É... Pra... Destribar Faz essas coisas Vamo lá Soltar cordas Soltar cordas Aí eu quero virar aqui porque... Calma aí, calma aí Eu tenho que... Vim pra cá Ah, tem a baleia Tem a baleia branca aqui Eu vou brigar com ela pra vocês verem Ó Tem sete minutos Enquanto ela tá aqui Vamo lá atrás da baleia gigante Vai Vamos atrás da baleia branca É muito foda a batalha A noite... Eita, ainda chegou um... Ó, ainda veio o caça... O negócio tá animado aqui, hein Eu vou caçar a baleia Ainda veio os caçadores aqui Vem, vou lá lançar o... Aí Lançar o morteiro pra cima desse cara Tá fudido Ah, esse aí já é bem forte, hein Tá bem forte No aguardo de ordem Fogo 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 Nossa Fogo Estão atirando Estão atirando, senhor Fogo Calma aí, cadê ele? Atira nas minas que ele solta para danificar Cuidado Ele ficou muito longe Fogo Contra a ele, senhor Ou nos partirão Mira Ah, tá Fogo, inimigo Calma, calma Gira, 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 gira Fogo Estamos indo mais... Caramba, cadê? Estamos louco, senhor Fogo Cacete, calma aí Partindo Dois contra um é foda, hein Estão atirando Fogo Estão tentando fugir Fogo Fogo Estão tentando fugir, sério? Eu vou entrar com o Humming aqui pra cima de você Ah, tá fugindo? Não Nada de fugir, não Nada de fugir, não Boa, Edward Vai, vai, vai Gira isso Explode Vamos abordar Vamos abordar Ah, isso aqui é maneiro demais fazer, cara Não tem igual Não tem igual E aí eu vou pegar aqui como? Só meu Meu canhãozinho de mão aqui Pra ir detonando os caras Tem que matar 10 na tripulação Ah, eu matei 4 de uma vez com esse canhão Mais um ali Mais Vamos lá, Edward Ah, matei os 10 Nem precisei abordar Pra vocês verem Só canhãozinho de mão ali É, vamos lá Que tem que dar o tempo de eu pegar Eu vou consertar meu barco Utilizando Porque eu vou mostrar Ih, tá acabando a bateria Tô jogando também descontroladamente isso aqui Ó Ó, o 83 metal Que beleza O bom é isso Porque eles sempre dão coisa boa Vou usar pra reparar o Gralha Beleza E aí tem o outro caçador aqui do meu lado Tá achando que vai conseguir alguma coisa Vamos lá Cadê ele? Cadê? Ah, tá ali Você tá ali? Ah, você tá aí? É Você tá aí, seu desgraçado Vai, tomale o morteiro Ah, já tá destruído já Ah Não dispara não A gente vai abordar Fica tranquilo Fica tranquilo Que a gente vai abordar Ih, isso aqui é um Ah, isso aqui era um Um caçador bundão Vai, quem mais aí tem pra ele matar Mais um Falta só um É, vamos invadir Vamos invadir Vamos invadir Vai, 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 vai Cadê? Ai Morre, isso É assim, meu irmão Comigo é assim Não tem caô E eu vou lá pegar essa baleia E depois dessa baleia Eu vou pra missão Isso aí Caramba, tô sendo procuradão, mané Vai, mano Vai pra frota do Kano Vai pra minha frota Isso aí Virar capitão do seu próprio navio Yeah Vamos lá Agora eu posso ir atrás da minha baleia Por favor Ou não dá E vamos Soltar em cada centímetro de vela Soltar em cada centímetro de vela Vamos lá Vamos lá E tem uns barcos lá Eita, leva o 23 Mas eu quero encarar É a baleia Não, tá longe Vai ser atrás disso aqui A gente pode deixar assim Vai mais rápido ainda Apesar desse barco ser bem rápido Né Wait for day Wait for day Deixa eu ver quantos minutos ainda vai Eu ainda tenho com a baleia Nove minutos ainda Ah, mas eu vou ter que atacar essa fragata aqui Olha isso, level 20 Esse aqui é o quê? Level 11 Esse aqui é o bundão Eu vou pegar Porra Ah, vai, vai Não vou não Não vou não Não, eu tô gravando vídeo E tal Depois eu faço isso Mas a vontade que eu tô de atacar essa fragata aqui Vocês não tão entendendo Não tá no gibi Vontade que eu tô de virar Largar ele um canhão aqui Tamo chegando na baleia Ai, vocês vão ficar maluco É muito foda Vamos lá Olha a baleia branca Olha a baleia branca Vamos lá Olha a baleia que foda Olha que Olha que demais, cara Aí, isso aqui é demais, tá? Isso aqui é demais A baleia gigantesca Tu vai É muito like a boss, cara Tu pega a bolsa do arpão E tu vai enfrentar um monstro Cara, é muito sinistro, mano Vamos lá Lá vai Olha a baleia Olha a baleia Primeiro a gente mandasse pra enganchar Ó Aí enganchou Tem que sair largando Eita Bicho é muito forte Eu tô quase o level máximo do Do bagulho também Do arpão Segura aí A cauda está vindo Ai, eu tenho que atirar nele Ai, bateu Caramba O barco já foi uma barra de vida já Ai, meu Deus Cadê ela? Cadê a baleia? Cadê ela? Tá lá longe O vejo além pro a este bordo Ai, meu Deus Toma Boa Vai, vai, vai Eita Olha o tamanho da baleia branca, cara Peguei Pô, tô errando pra caramba, hein Nossa, eu tô errando muito Calma Isso É muita vida É muita vida que esse bicho tem, sabe Que isso? Ai, eu rompeu a corda Tá Eu rompeu a corda de novo É ele, ela, né Sei lá Nossa É isso, rapazes Com firmeza Firmes agora, rapazes Caraca, brother O tamanho disso Ai, já tá Já tá Isso Calma Isso Isso Segura aí A cauda tá vindo Tá quase indo Ai Meu Deus Ela tá muito rápida Tá puxando a gente com muita força Ai, meu Deus Calma, calma Arrebentou a corda Tá Vamos lá Caraca, olha o pânico, cara Olha o tamanho desse monstro, brother Nossa Toma Mais um e encerramos Você conseguiu É Caraca Que parada sinistra E matar essa baleia Sinistra, hein Olha o tamanho do monstro, brother Caraca É, rapaz Pegar uma caça, capitão Pegar uma pele de baleia branca O osso E tem O que é isso aqui Ah, tem mais não Vamos então pra missão Vai Soltar laterais Parti Esses caras estão me procurando Vocês vão me atacar Se me verem Isso ou não Melhor fingir que não me viu Porque senão vou destruir todos vocês A gente tá no caminho, né Exatamente Esses escombros no mar Dá muito pouca coisa Nem vale a pena não Sequência 5 Os fortes Vamos ver O que vai acontecer na sequência 5 Então O que farás quanto a parte do ouro Que pegarmos do governador Torres Voltarás à África Reinarás sobre os homens Não posso voltar a um lugar Em que nunca estive Eu nasci em Trinidade Sou escravo desde o primeiro respiro Ah Mas tu não te sentirias mais Não sei Em casa lá Assim como tu te sentirias mais Em casa em Paris Justo Com essa pele e essa voz Onde eu poderia ir para me sentir confortável Este país é minha melhor chance Este país chamado Gralha Onde conheço o nome de todos os cidadãos E eles sabem o meu E onde trabalhamos juntos Nem sempre por amor Mas para manter nosso país flutuado Acho que eu te entendo Vamos tomá-lo então Pelos cidadãos do Gralha Ai que vida de maluco Essa de pirata Mas Eu vou atacar o forte Baneiro Eu já ataquei o forte Eu sei como é que é A maneira mais eficiente É no morteiro mesmo Eita Corre Sai aqui Sai O morteiro Brabo Ainda tem um barco ali Tem que destruir esse barco aqui Ele vai ficar me matando Fogo É peidou? Roda 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 Fogo Morteiro Vem morteiro Estão atirando Vamos pegar os peças Fogo Ele é mais fraco ali Capitão Vamos lá Calma Fogo Estão atirando Quase pronto Isso Fogo Isso Estão atirando Caramba Acertaram uma vela Tá ruim o negócio aqui Tá ruim o negócio aqui Mira nas torres Capitão Mais um Fogo Caramba Eu vou me fuder O navio está morrendo Calma 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 Fogo Ai meu Deus Fogo Pô errei Calma Calma Fogo Ah Pô mandei muito mal Calma ai Tem que fazer uma estratégia melhor Do que essa aqui De ir que nem o maluco Que nem eu fui Né Vamos lá A gente vai tentar roubar o ouro do governador Será que vai dar um dinheiro interessante Isso ai Eu espero que sim Ó vamos lá Isso Começar por aqui Isso Começar sim Né Fogo Dispara capitão Vem ali Eles tem morteiro de longe Estamos prontos Senhor Fogo Estamos indo mais rápido Acerta Usa ali senhor Vai derrotá-lo assim Pronto pra atirar senhor Fogo Larga os morteiros Quero nem saber Eu vou rebocar isso aqui Fogo Fogo Segura-te Vamos bater Fogo Ué tem quem meu Deus Calma Vem capitão Um disparo certeiro ali Fogo Eles estão esforços Vem lá Sai daqui Sai daqui Vira 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 Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Calma Só tem mais uma defesa Pelo visto Isso ai Foi muito mais inteligente Dessa maneira que eu fiz Né Vamos combinar Vira Agora vamos lá De frente Fogo Acerta Usa ali senhor Vai derrotá-lo assim Fogo Ele é mais fraco ali Capitão Atira Yeah Tomamos pra gente Bora Defesa do forte Sempre são complicadas Vai aportar Vamos lá A porta ai Vambora Capitão na água Capitão na água E ai a gente tem que tomar o forte pra gente Eu já tomei um forte já em outro lugar E ai virou terra de pirata Pô pera ai tá maluco Isso Aqui é pra matar todo mundo Ai lá no forte tem uns prisioneiros né E agora são homens livres Tem que matar esse oficial ai Vamos lá Cadê esse oficial Toma E agora Ah tem que chegar a sala de guerra Calma ai que primeiro eu quero esse baú que tá aqui Cadê Cadê o baú É eu to em cima do baú Cadê ele Pegadinha né Eita Ah pode tá aqui embaixo Ali Muito bem Eita Cadê a sala de guerra Ué Acho que eu tava no lugar certo Só a beeda Isso ai É nosso meu irmão Ora Olá Olá vossa excelência Ouvi dizer que estarias aqui Eu conheço essa cara de pirata Mas teu nome era emprestado da última vez que nos falamos Ah sim eu lembro Senhor Duncan Walpole Sinto falta dele Mas então O que faz um grão mestre templário tão longe de seu castilho? Prefiro não comentar E eu prefiro não cortar seus beiços e fazê-lo comê-los Dois anos atrás nós oferecemos uma recompensa pela recaptura do sábio Hoje uma pessoa alegou que ele encontrá-lo Esse é o ouro do resgate Quem o encontrou? Ah esses dois soldadinhos acho que vão dar alguma coisa em O negreiro que responde por Laron Prince Ele vive em Kingston Nós gostamos dessa história Torres E queremos ajudá-lo a terminá-la Mas será do nosso jeito Usando tu E o teu ouro Isso aí Agora o forte é nosso Olha lá Muito maneiro Pô Fiz um assassinato correndo Matou oficial Não foi? Entendi Pô mas e aí A gente não vai pegar esse ouro não? Ah essa área aqui é toda protegida Ah a gente toma o forte Ele marca As situações lá Tortuga maneiro Petite caverno Depois a gente vai lá também Tem que ir todos esses lugares Ok Tá e agora? Pô mentira que eu não peguei nenhum dinheirinho desse governador aí Poxa que vacilação Não é um cara cheio de ouro lá Agora esse aqui virou um lugar de pirata e tal Tá tranquilo Não quero zerar meu nível de procurado não Fica tranquilo Pô se bem que meu barco precisava do... Bom depois eu vejo isso galera Galera vou finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueça de se inscrever no meu canal Vídeos novos todos os dias Em vários horários Clica no gostei E adicione os vídeos favoritos se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu Até a próxima Mais um jogo Mais um vídeo Valeu